Pouco e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em rádio boanova.pt As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em rádio boanova.pt e no nosso Facebook. Olá, muito boa tarde. É a altura para darmos início à entrevista com José Francisco Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Uma entrevista que acontece exatamente três meses após a tomada de posse, que aconteceu no passado dia 19 de outubro de 2021. O novo Presidente da Autarquia Oliveirense tem 53 anos e foi, nos últimos 12 anos, Vice-Presidente do Município, liderado por José Carlos Alexandrino. Emitimos em direto na Rádio Boa Nova, no nosso Facebook, em formato vídeo e através da nossa emissão online. Esta é a primeira entrevista à Rádio Boa Nova, enquanto Presidente da Câmara Municipal. Obrigada pela sua presença nos nossos estúdios. Senhor Presidente do Município, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova. Bom dia, Liliana Lopes. E bom dia a quem nos ouve através da antena da Rádio Boa Nova. E cumprimentamos todos os cidadãos e, naturalmente, a equipa que faz a Boa Nova, uma rádio de referência na nossa região de Oliveira do Hospital, para o mundo, como é o uso de dizer-se. Para todo o mundo, exatamente. Senhor Presidente, faz hoje, precisamente, três meses, desde que tomou posse na presidência da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, uma casa que não lhe é nada estranho, não é? Passou lá os últimos 12 anos como Vice-Presidente. Qual o sentimento de ser o autarca de todos os oliveirenses? Renovando os votos de bom dia e agradecer a disponibilidade da Rádio Boa Nova para hoje, dia 19 de janeiro, envolvidos três meses sob a data da tomada de posse, de facto, o sentimento que temos é de responsabilidade. perceber o grau de responsabilidade que pende sobre as nossas mãos, as nossas cabeças, sobre uma atitude, simultaneamente, de responsabilidade, mas também uma atitude confiante de quem dá o seu melhor, coloca o seu mais cuidado, o empenho, a sua dedicação, a ir, a ouvir, a dialogar com os cidadãos, com os empresários, com os investidores, com os dirigentes institucionais e ir, avaliar, dialogar, ouvir, essencialmente, para decidir bem e fazer bem. Alicerçados nesses valores, nos valores da ética, nos valores da transparência, nos valores da participação, na audição democrática. A Câmara Municipal não é do José Francisco Rolo, nem é dos vereadores que integra o Executivo, a Câmara Municipal é dos cidadãos e os cidadãos confiaram-nos a responsabilidade de a gerir com regras de transparência e para servir o desenvolvimento, o progresso do Conselho de Oliveira do Hospital, que a todos contempla os mais vulneráveis e os mais frágeis, sem esquecer o progresso e o desenvolvimento que é feito através dos empresários que investem, daqueles que fazem também desenvolvimento na proteção dos cidadãos, seja no setor social, seja no setor da saúde, daqueles que geram emprego e criam riqueza na indústria, no comércio, nos serviços. Uma nova geração de jovens agricultores, outros menos jovens em que agora redescobriram as novas oportunidades da agricultura, aqueles que estão num setor decrescente que é o turismo e que cria emprego e que regenera e revitaliza o Conselho de Oliveira do Hospital, regenera e revitaliza as nossas aldeias e atrai gente até Oliveira do Hospital, venha e descubra Oliveira do Hospital, tem sido esse o nosso sucessivo convite. Enfim, a responsabilidade de interagir com todos os agentes, sem esquecer os agentes que estão ligados ao movimento associativo, seja na área do desporto, com uma componente importantíssima na área da formação desportiva, mas também na área da competição, na área do movimento associativo jovem, é importante puxar os jovens para a participação para gerar opinião, gerar iniciativas no Conselho e naturalmente o movimento cultural que tem, é uma grande bandeira de levar Portugal, de levar Oliveira do Hospital por Portugal inteiro e pelo mundo. Muito bem, sentido de grande responsabilidade. Sentido de responsabilidade e também um sentimento de confiança de quem está rodeado de uma equipa experiente, de uma equipa que tem ideias e a equipa é a equipa da variação, especialmente o executivo em permanência, mas também ter a confiança numa equipa de apoio à variação, de apoio à Câmara Municipal, a equipa, portanto, política de gente que conhece o Conselho, conhece a dinâmica do país e, acima de tudo, conhece as tendências do mundo atual. Falamos de gente atualizada, de cidadãos que exercem funções políticas, pessoas atualizadas, conhecem as tendências do mundo atual e que trabalhamos todos juntos, com grande energia, com grande energia para servir bem o Conselho de Oliveira do Hospital, servir bem as pessoas de Oliveira do Hospital, fazer bem por Oliveira do Hospital. Certamente é facilitador contar-se com esses apoios. Sr. Presidente, qual foi a primeira decisão que tomou como Presidente da Câmara Municipal? Ainda passou pouco tempo, mas já teve que tomar decisões. A primeira, se bem me recordo, a primeira decisão que tomámos foi precisamente reunir a equipa, reunir a equipa que tinha, portanto, o projeto da Zona Industrial da Oliveira do Hospital e a Oliveira do Hospital é, por tradição, um Conselho Industrial. E, repare, a Oliveira do Hospital é um Conselho Industrial e o grande foco do PRR é, precisamente, a reindustrialização do país. Aliás, o PRR europeu, chamemos-lhe assim, visa reindustrializar a Europa evitando a dependência da Europa, de países terceiros. O PRR português é muito dirigido para a reindustrialização do país. Oliveira do Hospital, Oliveira do Hospital não foi, Oliveira do Hospital nunca deixou de ser industrial e a primeira decisão foi reunir a equipa da Zona Industrial da Oliveira do Hospital para dar um novo impulso àquele projeto, em duas dimensões, na obra que está em curso e que agora avança e, naturalmente, dar-lhe uma outra dimensão, a dimensão de área de acolhimento industrial de nova geração, que levou à formalização de uma candidatura para, precisamente, introduzir centralidade, modernidade, competitividade à Zona Industrial da Oliveira do Hospital. E, por isso, o PRR nos atribuiu 7 milhões e meio de euros de investimento para instalar 5G na Zona Industrial da Oliveira do Hospital para instalar pontos de carregamento de hidrogênio. Já não é o carregamento elétrico, já estamos na próxima tendência no domínio dos combustíveis não fósseis ou das ditas energias renováveis. E sobre energias renováveis, para baixar o custo energético das empresas instaladas na Zona Industrial e outras, criar uma comunidade de energia renovável, baixar a fatura energética, investir nas energias renováveis e, naturalmente, transformar aquilo que é designado à Zona Industrial com ilhas de qualidade energética. Ou seja, vamos ter aqui potência adequada e ajustada, de alta qualidade, num projeto que estamos a trabalhar com grandes parceiros nacionais. Passa publicidade a redes, a altice, etc, etc, para, de facto, dar competitividade, centralidade e dinamismo à Zona Industrial da Oliveira do Hospital, que, recordo, ficará próxima do nó do IC6, que ficará mesmo ali à beirinha, como se costuma dizer, sem esquecer um aspecto importante. Hoje, Oliveira do Hospital, e peço desculpa por todos os constrangimentos que criamos aos cidadãos, a quem visita Oliveira do Hospital e àqueles que têm investimentos, nomeadamente na área do comércio, a cidade todos os dias é mobilizada, é aberta a vala para estender a rede de gás natural. Um constrangimento que tem vindo a acontecer. A conquista de uma unidade de abastecimento de gás natural e instalá-la, uma unidade de abastecimento de gás natural, instalar essa unidade na Zona Industrial, é, de facto, dá competitividade, dá força à Zona Industrial da Oliveira do Hospital. É preciso medir quantos conselhos têm gás natural para disponibilizarem às suas empresas e aos cidadãos, fazendo-os chegar. Este foi uma das primeiras decisões, possivelmente… Partiu já da sua presidência, portanto, avançar com esta candidatura ao PRR para, portanto, uma candidatura que no país, portanto, só 10 municípios conseguiram ver a vala, não é? Sim, e 3 na região centro, entre os quais Oliveira do Hospital, com a guarda e, creio que, Agda, se não me engano. E esses trabalhos vão começar, entretanto, de modernização? Qual é que é o timing previsto? Os timings até ao final do PRR, portanto, até 2025, neste momento temos o projeto aprovado, o projeto de investimento, agora há que dimensionar as várias componentes de investimento, estamos a falar em postos de carregamento de hidrogênio, estamos a falar de instalação de infraestrutura tecnológica ao nível do 5G, repare, já no anterior mandato tínhamos feito um trabalho assinalável de cobrir uma grande parte do Conselho e continuamos nessa frente para reforçar a cobertura do Conselho com a fibra óptica. Por isso é que, quando me colocava, de facto, este projeto da área de acolhimento empresarial de nova geração, com esta infraestrutura toda que aqui apresentei, foi, os trabalhos preparatórios foram feitos no anterior mandato, assim como as obras da zona industrial foram iniciadas no anterior mandato. Eu assumo e o meu executivo de que faço parte e a que presido não temos complexos. Somos assumidamente um executivo de continuidade, com novas ambições, como temos dito, temos o pilar assente na responsabilidade e também temos o pilar assente na confiança. A responsabilidade de termos herdado do anterior Presidente da Câmara, o Professor José Carlos Alexandrino, um conjunto de projetos de desenvolvimento, uma grande dinâmica da firmação do Conselho de Oliveira do Hospital, um homem que foi um Presidente de Câmara marcante em Oliveira do Hospital, foi Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, se calhar houve um reconhecimento evidente de méritos, de capacidade de liderança, de fazer a diferença e, por alguma razão, foi agora reconhecido e premiado, indo em lugar elegível na lista de deputados pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. E, portanto, sem complexos dizer que há projetos de continuidade e há projetos que são novas ambições que queremos para o município, queremos para o Conselho de Oliveira do Hospital como um todo. Sobre a zona industrial. Outro aspecto importante, a relação com as Juntas de Freguesia. Estou-me a ser um plano de trabalhos e uma metodologia de trabalho na relação com as Juntas de Freguesia. Já fizemos duas reuniões com o conjunto dos Senhores Presidentes de Juntas, estabelecer a metodologia de relação, o reforço do Gabinete de Apoio às Freguesias, mais apoio técnico, mais informação, a negociação das verbas. Nós temos 855 mil euros em termos números redondos inscritos em orçamento para as Juntas de Freguesia, dos quais 700 mil euros para protocolos. Ou seja, manter este espírito de cooperação com as Juntas de Freguesia. Depois houve uma sucessão de outras reuniões que têm a ver com essa obra de grande alcance, assenciada há 30 anos, pelos oliveirenses, que foi o centro histórico, a reabilitação, a revitalização do centro histórico de Oliveira, do hospital. Portanto, eu diria que há 3 anos, há 3 meses, esta parte tem sido uma cadência imparável de atividades, reuniões, idas ao terreno, enfim, para defender Oliveira do hospital, para afirmar o conselho de Oliveira do hospital, para... Eu sinto que tenho uma grande responsabilidade em herdar um legado de grande dinamismo do professor José Carlos Alexandrino. Portanto, o caminho é só um, manter o ritmo. E o ritmo nestes últimos 3 meses é imparável, tem sido imparável, tem sido... Mas tem sido também bastante... Tem sido bastante reconfortante perceber que estamos a dar o melhor para afirmar a Oliveira do hospital, estamos a dar o melhor para reforçar esta ideia que todos nós, como cidadãos do Conselho de Oliveira do hospital, temos. Oliveira do hospital é um conselho de oportunidades, é um conselho que tem condições ótimas para viver, para investir, para vir e descobrir. E é pelo conselho de Oliveira do hospital que incansavelmente há 3 meses dedicamos a nossa vida e dedicamos a nossa inteligência e o nosso melhor. Muito bem, portanto, o ritmo imparável é assim que está a trabalhar e que está dedicado com a vossa equipa. Eu confesso que é essa a expressão, é o ritmo imparável. Perdoa-me o tom intimista, é um ritmo imparável que tem um pouco prejudicado. A minha vida familiar, e desculpe-me o tom intimista, mas tem sido assim. Mas há um momento de escolha, há um momento de escolha e este momento é o momento de darmos um grande empurrão, trabalhar, trabalhar imparavelmente para servir bem o Conselho de Oliveira do hospital. Sr. Presidente, para não voltarmos a este tema que já falámos dele, da questão da Zona Industrial, até foi questionado na última Assembleia Municipal, para quando a conclusão da requalificação da Zona Industrial? Agora sabemos também que vai contar com o projeto de investimento, mas no que respeita ao momento atual, como é que perspectiva, ou para quando perspectiva a conclusão destes trabalhos de requalificação? Portanto, estas obras foram demoradas na Zona Industrial, de modernização. As obras… ampliar a Zona Industrial implicava sempre algo que a dinâmica pudesse ser alterada. Repara, nós programámos a ampliação a sul, a segunda ampliação da Zona Industrial, é um conjunto de novos lotes, foi preciso adquirir terrenos, há pequenas parcelas que são de… houve uma grande parte da Zona Industrial que foi adquirida a um determinado proprietário, depois há pequenas parcelas que têm a ser negociadas. Depois não podemos esquecer que existem pequenas infraestruturas já feitas desses mesmos particulares na Zona Industrial. Foi preciso, com transparência e com diálogo, de ele, portanto, resolver essas questões pendentes. Entretanto, vem o desafio de instalar gás natural na Zona Industrial. A obra teve que, naturalmente, que aqui ser… Ajustada. Ajustada. Porque nós não podemos perder a oportunidade de ter uma unidade de abastecimento de gás natural. Oliveira do Hospital que nos põe ao nível daquilo que são as médias cidades da região, do país e as sedes de distrito. Oliveira do Hospital tinha que ter gás natural. Isso ninguém põe em dúvida. Obviamente que todo o processo que teve a ver com a instalação do gás natural atrasou a obra. Entretanto, houve uma questão que tinha a ver com uma adutora das águas do Val do Tejo, que teve que ser resolvida. Ou seja, quem se mete a obras de grande alcance, intervenções de grande dimensão, tem que estar preparado para que as obras não avancem com a velocidade que nós queríamos ter a obra perfeitamente concluída dentro dos prazos. Agora, o que é importante é que ela decorra e que seja concluída e que tenhamos um regulamento e que os lotes sejam atribuídos. E agora temos uma novidade. Então ainda não acabaram a zona industrial e já têm um novo projeto para investir na zona industrial. É verdade. Ou seja, as obras são imparáveis. E se as obras forem para valorizar o território, neste caso o Conselho de Oliveira do Hospital, para valorizar os investimentos e as empresas de Oliveira do Hospital, elas nunca vão parar. Já temos ideias novas. Já temos ideias novas. Nós nestes trabalhos de ampliação da zona industrial, está neste momento a fazer-se um trabalho fantástico de desmatação, de limpeza da faixa de segurança, ao perímetro da zona industrial de Oliveira do Hospital. Isso é assim. Portanto, quantos novos lotes? 27 novos lotes. E no que respeita à captação de empresas, investimentos para esses novos lotes? Certamente está a trabalhar nesse processo. Qual é que é o ponto de situação? A questão dos novos lotes e dos investimentos, eu de facto tenho, dizê-lo que tem havido uma grande procura. E eu digo isto, há bocado colocava-se, colocava a questão do sentimento de estar à frente da Câmara. O sentimento de responsabilidade. E diz-lhe também o sentimento de confiança. Eu estou ao serviço do município de Oliveira do Hospital e dos oliverenses e presido a uma Câmara Municipal que nos dá força e nos dá o orgulho para lá em sermos agora reconhecidos. Eu anunciei na Assembleia Municipal o quarto município, o quarto conselho em termos de empresas da região de Coimbra. Mas, de facto, em face do número de lotes disponíveis, o nível de procura só de empresas de base local de Oliveira do Hospital, em termos de investimentos, tem sido assinalável. Sem esquecer, outras oportunidades têm surgido na área do agroalimentar, projetos de parceria de empresas de Oliveira do Hospital com grandes marcas que querem um parceiro de base local. Por exemplo, também, ainda à semana passada, a equipa reuniu com um novo investidor no setor água ou alimentar que tem um parceiro local para crescer, para produzir para o mercado da exportação. Portanto, em breve vamos assistir à implantação de novas empresas. Para parecer muito claro na resposta, em face dos lotes disponíveis, de facto, os níveis de procura, incluindo as empresas de Oliveira do Hospital, com aqueles que querem investir em Oliveira do Hospital, eu acho que não vamos ter problemas com a ocupação dos lotes. Perguntava-lhe se em breve vamos assistir à fixação de novas empresas. É esse o nosso objetivo, por duas ordens de razão. Há projetos que temos mapeados, ou portanto temos sinalizados, que estão candidatados ao Portugal 2020. Estamos a falar de projetos de investimento de empresas. Ainda à semana passada também tivemos uma reunião com uma grande empresa instalada em Oliveira do Hospital, que quer basicamente duplicar a sua capacidade produtiva e tem um projeto já aprovado no Portugal 2020. Temos as oportunidades do PRR dirigidas às empresas. Portanto, há projetos de investimento que temos conhecimento, que houve reuniões com a Câmara Municipal, que até implicam, e neste momento estamos a trabalhar também nisso, outro dossiê importantíssimo, a revisão do PDM para precisamente… Possibilitar. Primeiro, adaptar o PDM às novas exigências e imposições da legislação nacional e comunitária em termos de política de ocupação de solos. São sempre questões complexas e são sempre questões impostas pela própria legislação aprovada pela Assembleia da República. A política de solos é hoje uma grande condicionante em termos daquilo que se pretende fazer, mas também aproveitar esta revisão para criar condições para expansão de áreas de localização empresarial. Vou-lhe dar o exemplo. Estamos já a trabalhar no lançamento das bases da nova área de acolhimento empresarial de Nogueira do Cravo. Olha, a Nogueira do Cravo é a segunda maior freguesia do Conselho, tem uma grande dinâmica social, tem uma grande dinâmica… é hoje um grande polo de fixação de pessoas a seguir ao núcleo urbano de Oliveira do Hospital São Paio. É, de facto, hoje Nogueira do Cravo é praticamente periurbano de Oliveira do Hospital. É uma área residencial importante e associado a isso tem um conjunto de empresários, tem um conjunto de estruturas produtivas que importa dar condições de fixação e estruturar a sua instalação numa área… olha, acolhê-las numa área empresarial devidamente infraestruturada, sinalizada, com as infraestruturas que hoje uma empresa necessita. Ou seja, para avançar quando? Tem algum… tem delineado os prazos? Lançámos os trabalhos, lançámos os trabalhos agora em sede de revisão do PDM, precisamente para… é um projeto longo fôlego, é um projeto de mandato e queremos… Muito bem. E queremos… e queremos… e queremos levar… E gostaria de concretizar neste mandato, este projeto. Queríamos ter os projetos prontos, até às especialidades, lançar concurso e também para isso acontecer queríamos também ter… queríamos também ter o financiamento acautelado. Aí está outra frente permanente. Oliveira… Ou seja, a preocupação de ter sempre fundos comunitários para apoiar… Fundos comunitários e aproveitar. Nós temos, nós temos, eu vou dizer assim, as sobras do Portugal 2020, entenda-se as verbas não atribuídas e o designado overbooking. Temos, temos o Centro 2020, temos o PRR, que é hoje um campo de oportunidades. A título de exemplo, outra obra que fez mexer com a zona industrial, portanto, a requalificação do Canil Municipal. Ainda recentemente se fez uma candidatura precisamente para financiar a obra, portanto, sempre atentos. Por isso a importância de ter uma equipa multidisciplinar de desenvolvimento económico e sustentabilidade, que é uma equipa fantástica, é uma equipa de gente muito inteligente, muito empenhada, muito capacitada, que está… é permanentemente a analisar avisos de concurso, oportunidades para o Conselho, perceber quais são as elegibilidades, ou seja, que projetos podemos candidatar, que tipo de despesas podemos candidatar e, em tempo record, juntar informação e fazer candidaturas. Muito bem. Hoje temos uma máquina de produção de candidaturas no município de Oliveira do Hospital. Não perder oportunidades. Eu espero a breve trecho termos condições para prestar contas publicamente do trabalho de captação de fundos para servir os objetivos do município de Oliveira do Hospital. Portanto, esta é uma das suas grandes preocupações, portanto, conseguir o máximo de captação de fundos para a concretização daquilo que são as necessidades de Oliveira do Hospital. Sim, e posso-lhe explicar porquê. Porque, repare, todos queremos, e assumimo-lo, um município, uma câmara de porta aberta, um município abri amigo das famílias. Para isso temos de ter políticas sociais fortes e próximas das famílias, ter um programa de incentivo à natalidade. Continua o trabalho de proximidade com as populações. Ter um programa de recuperação do parque habitacional. É que nós não tivemos à espera do PEDU para recuperar o parque habitacional. O PEDU permitiu-nos recuperar o bairro de João Rodrigues Lagos. É um investimento na ordem dos 400 mil euros para dar qualidade, dignidade a quem ocupa aquele bairro. Já tínhamos o programa Casa Digna. Temos amplos programas de ação social escolar. Lançamos, temos os transportes gratuitos para todos. Temos, lançamos o programa, em parceria com a CIM, do transporte a pedido, para que as pessoas das aldeias e das freguesias mais periféricas possam vir até Oliveira do Hospital, ou seja, pensar o Conselho como um todo. Todo o programa de incentivo à natalidade, os apoios sociais, o Casa Digna. Esses programas implicam despesa, implicam investimento do orçamento municipal. Temos uma realidade nova. As transferências de competências nos domínios da educação, da saúde e da ação social. Era isso que também lhe gostaria de perguntar. Sim, isso vai implicar despesa. Portanto, nós temos que compensar com argúcia, com inteligência, com dinamismo, ir buscar fundos comunitários para injetar no orçamento municipal. Muito bem. E isso é fundamental, esta atitude proativa de dinamismo. Precisamos de falar de outros assuntos, ainda que sempre articulando com aquilo que está a dizer, e já falámos de José Carlos Alexandrino, anterior presidente da Câmara Municipal, herdou obras que foram então lançadas ainda no anterior executivo. Já falámos da zona industrial, também disse que já teve oportunidade de reunir a propósito das obras da zona histórica. Também a Casa da Cultura ainda não foi inaugurada. Quando é que espera que sejam então devolvidos aos oliveirenses estes espaços? Para quando, então, a conclusão da requalificação da zona histórica e também a inauguração da Casa da Cultura? Relativamente ao centro histórico de Oliveira do Hospital, ou à zona histórica de Oliveira do Hospital, a obra está a andar. Iremos, é breve trecho, fazer a consignação do último lote, que é o lote… Tem sido por fases, não é? É o lote… não sei se é o mais sensível, mas é aquele mais visível, que é o lote A, aquele… o lote que dá forma… portanto, dá a praça fronteira ao… Ao tribunal… ao tribunal… e portanto ficou para o final porque questões de circulação, de acesso a serviços… agora, a obra no centro histórico de Oliveira do Hospital é uma obra ansiada, como disse, há 30 anos. Eu acho que houve pessoas que já nem acreditavam que aquela obra fosse feita, mas aquela obra está-se a melhorar, está-se a melhorar os argumentos, está-se a melhorar a qualidade dos espaços públicos, a colocar fibra óptica, a melhorar a rede de águas, a rede de descoamento de águas poliviais, a rede de esgotes, estamos a colocar gás natural, ou seja, estamos a falar de uma intervenção de grande folgo, numa área sensível, numa área que precisava de ser reabilitada. Portanto, sendo uma obra numa zona histórica, portanto, numa zona sensível, com algum edificado já antigo e com algumas debilidades, a obra não avança, não tem vindo a avançar com a velocidade que pretendíamos. Agora, é uma obra que nos consome preocupações diárias para acompanhar, para reduzir ao mínimo os constrangimentos junto da população, junto do comércio e junto das instituições que estão no Centro Histórico de Oliveira do Hospital. E dizer isto, concluir as obras de reabilitação, de regeneração urbana do Centro Histórico de Oliveira do Hospital e avançar para o passo seguinte, que é para a reabilitação do edificado e criar ali um projeto de reabilitação de habitações. Em Oliveira do Hospital há ensino superior, temos a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, traz por ano até Oliveira do Hospital, na ordem dos 309 alunos. Precisamos de habitação para jovens casais, precisamos de habitação para estudantes, reabilitar um centro histórico e revitalizar-lo, dar-lhe vida com estudantes, com jovens casais, com famílias, é de facto criar uma nova cidade na cidade antiga, ou no casco histórico da vila antiga, criar ali uma nova polaridade, criar ali um novo centro de vitalidade. Pensar que o professor José Carlos Alexandrino e sublinho a inteligência que teve ao ir buscar o professor Jorge Carvalho, que esteve envolvido na regeneração, na reabilitação do Centro Histórico de Évora, do Centro Histórico de Aveiro, do Centro Histórico de Guimarães, uma pessoa que pensou o conjunto da cidade e, em particular, a forma de revitalizar o Centro Histórico, naturalmente, naturalmente, dá-nos aqui o impulso para pensarmos na próxima fase da reabilitação. Do Parque Habitacional. No que respeito às obras em curso e disse então que vão avançar para o último lote, para quando é que acha que poderão estar concluída esta primeira fase então da requalificação da zona histórica? Não, há um prazo, há um prazo até, creio que até junho, julho, admitimos que teremos que fazer uma reprogramação temporal, ou seja, fazer uma prorrogação do prazo de execução, porque, como disse, são obras de grande sensibilidade, em arruamentos antigos, em zonas de edificadas antigas, mas queríamos concluir a obra este ano. Muito bem. Sr. Presidente... Era essa a nossa vontade. O trabalho que temos tido na relação com os moradores, na relação com as empresas é precisamente para... e também num contexto que não podemos esquecer. E isto também preocupa. Os custos de contexto aumentaram. Os custos com a mão de obra, por falta da mão de obra, aumentaram. Os custos energéticos aumentaram. Portanto, isso também tem impacto e também tem impacto nas obras. No normal de corretos das obras. Portanto, a falta de alguma, de alguns materiais que têm a ver com o seus, com a sua disponibilidade no mercado, os seus custos, os custos de expedição, etc, 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 naturalmente que tem também mexido com a dinâmica das obras. Muito bem. É inevitável a pandemia, o Covid, todas as restrições à circulação e de produção, naturalmente que impactaram negativamente, mas estamos atentos, estamos em diálogo com as empresas e o objetivo é só um, é cumprir com prazos, cumprir com a execução das obras. Todos nós estaríamos muito mais felizes e satisfeitos se dissessemos que no final do mês de janeiro as obras do Centro Histórico de Oliveira do Hospital estariam concluídas para serem desfrutadas, por quem lá reside e por quem quer percorrer a cidade. Porque quando se desenhou a cidade, nós tínhamos o pulmão verde do Mandanelho, um espaço fantástico, onde temos investido para valorizar e para acolher as famílias. Mas há um percurso que liga o Parque do Mandanelho ao segundo pulmão da cidade que criámos, que era uma zona abandonada, uma zona degradada, desvalorizada, que é o Parque dos Marmelos. E hoje temos dois pulmões em dois extremos da cidade. Está pronto o Parque dos Marmelos? O Parque dos Marmelos, a intervenção está concluída. Neste momento estamos só a fazer a manutenção do tanto espaço verde. E temos ali um espaço aprazível junto à Ribeira de Cavalos. E o nosso sonho, a nossa ambição é dar continuidade àquela intervenção, valorizando aquela sequência da Ribeira de Cavalos, valorizar a zona do antigo Matadouro em ligação ao Museu, à Casa Museu Cabral Metelo e ao Centro Histórico de Oliveira do Hospital. Portanto, há uma ideia de cidade pedonal, de cidade amiga dos cidadãos. Queremos uma cidade moderna, queremos uma cidade alinhada com aquilo que são os desafios. Queremos uma ecocidade, mas queremos uma cidade que também, e fiquem descansados, que haja lugares de estacionamento. E também nisso estamos a pensar já no futuro. Estamos neste momento a preparar uma candidatura para aumentar, primeiro, suprimir as barreiras arquitetónicas na cidade, aumentar os níveis de mobilidade na cidade, ou seja, mais mobilidade para as pessoas, mais mobilidade para as pessoas com essa mesma mobilidade condicionada, supressão de barreiras arquitetónicas e aumentar a capacidade de estacionamento. São ambições, é trabalho estudado, é trabalho de gabinete, é trabalho que não se vê, mas é trabalho onde estão todos os dias pessoas dedicadas a fazê-lo. Sr. Presidente, gostaria que me falasse também, que nos falasse então da Casa da Cultura. Sim. Sobre a questão da Casa da Cultura, é evidente que a Casa da Cultura, já há todos… Estamos a falar de um equipamento com 300 lugares. Oliveira do Hospital precisa desse equipamento cultural, desse equipamento cívico, que é simultaneamente um espaço de acolhimento e de criação. Era importante que ele já estivesse ao serviço. Questões que tiveram a ver com o desenvolvimento da empreitada atrasaram esses trabalhos. Neste momento estamos em diálogo com a CCDR, estamos em diálogo com o empreiteiro que ganhou a empreitada original e o empreiteiro que ganhou, a empresa que ganhou a segunda empreitada, para, portanto, se concluir. Nós queremos o mais rapidamente possível… Portanto, a obra ainda não está totalmente pronta? Precisa, precisa. A obra é composta por dois blocos de intervenção. O Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, onde a obra está praticamente concluída, faltam uns pequenos acabamentos e uma intervenção na antiga Casa da Cultura César de Oliveira, porque todo aquele auditório acabou por, portanto, ser reconfigurado e, portanto, é preciso fazer a ligação entre os dois edifícios e que envolve, portanto, um diálogo que tem que ser estabelecido com os dois empreiteiros, haver uma boa articulação. Portanto, falta… é a parte que está em falta… Há aqui uma parte final que precisa de ser concluída e temos a convicção, fruto do diálogo que temos com as partes, de que rapidamente esse processo ficará concluído. Acima de tudo, eu vou dizer isto… Ainda neste ano? Sim, obviamente, a nossa perspectiva é essa. Queríamos que até, se fosse possível, até ao verão tivesse o processo concluído, porque os trabalhos finais são rápidos. Muito bem. Agora, era importante ter isto. Oliveira do Hospital tem ali uma casa e já foram divulgadas imagens, um auditório de qualidade, com espaços adjacentes de qualidade, com um anfiteatro no exterior ao ar livre para concertos e uma sala interior de 300 lugares. E acho que foi uma obra que foi sonhada e foi uma grande luta do professor José Carlos Alexandrino e também da professora Graça Silva, devo dizê-lo, a senhora vereadora da cultura, devo dizê-lo, em abono da mais elementar justiça, e creio que o professor José Carlos Alexandrino, hoje nosso presidente da Assembleia Municipal, acho que ele estaria provavelmente muito mais satisfeito se a obra já estivesse concluída e que não tivesse transitado para este mandato. Aliás, eu tenho a certeza que todos os cidadãos do Conselho de Oliveira do Hospital queriam que a obra já estivesse concluída. E nós tudo temos feito, daquilo que está ao alcance, com transparência e com legalidade, para, portanto... Para que esteja concluída, não é? Em suma, Oliveira do Hospital precisa da Casa da Cultura ao serviço da comunidade, ao serviço da população, dos agentes económicos, para transformar Oliveira do Hospital ou para reforçar esta dimensão que Oliveira do Hospital sempre teve como centro de cultura, como centro de cultura não do ponto de vista só da exibição da cultura, mas também como centro produtor de cultura. E a Liliana, como jornalista, sabe que a Oliveira do Hospital sempre foi um conselho de criadores, de criadores culturais, de criadores de cultura nas artes e nas várias disciplinas das artes e da cultura. Muito bem. Já falou há bocadinho do processo de transferência de competências para o município, portanto, esta é uma pasta, é um dossiê que tem em mãos, não é? Porque a partir do dia 1 de abril, e costumo dizer é o dia das mentiras, mas não é mentira, não é? O município passa a assumir estas competências nas áreas da saúde, educação e a ação social. questiono no que respeita à saúde, se este é o momento para melhorar a saúde em Oliveira do Hospital, muito em particular o serviço de urgências. Sim, vamos por partes. Para lhe facilitar a vida, se não quiser que seja o dia 1 de abril, a administração usa a expressão a partir de 31 de março. 31 de março. Mas é verdade, como sabe, a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, creio que por unanimidade, sempre rejeitaram a transferência de competências na área da educação, na área da saúde e da ação social. Acontece que foi um acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, ou haver um processo de transferência de competências, transferência de competências da administração central para os municípios. Como disse Oliveira do Hospital, sempre rejeitou, a partir do dia 1 de abril assumiremos essas competências na área da educação, na área da saúde e na área da ação social. Isso naturalmente implicará que temos que assumir investimento, temos que assumir despesa. Oliveira do Hospital, o município de Oliveira do Hospital tem na ordem dos 270 funcionários, vai ter que acolher mais 150, 160 funcionários. Vamos ver quais vão ser os números finais. Isto vai provocar, isto é um momento único, vai provocar, passa expressão, entre aspas, uma revolução em termos organizacionais na Câmara, por exemplo, em termos do setor de registro de recursos humanos, estamos a falar de um conjunto de novos funcionários que vão integrar a Câmara Municipal, que vão ser pagos pela Câmara Municipal e que vão ter os seus direitos salvaguardados. Ou seja, do ponto de vista do acolhimento de toda esta estrutura de recursos humanos, de facto, vai ser um grande desafio. De outro modo, temos que assumir o investimento, assumir investimentos, a despesa nos domínios da educação, da saúde e da ação social. Do que já existe, não é? Do que já existe. Depois, há aqui, por exemplo, nós vamos, a manutenção das infraestruturas escolares, o chamado parque escolar, a manutenção das escolas, a fatura energética, portanto, o pessoal operacional, o pessoal não docente, portanto, passará para a Câmara Municipal. Depois, nos domínios da saúde, vamos ter que manter o parque, portanto, de saúde, as extensões de saúde, o centro de saúde, os auxiliares vão ser da responsabilidade da Câmara, portanto, ficará fora da responsabilidade da Câmara a colocação de médicos, a colocação de enfermeiros, a contratação de enfermeiros, a contratação de médicos e pessoal especializado. Portanto, ainda assim, na ação social, a Câmara ficará com a responsabilidade de gerir a ação social em articulação com a segurança social e há processos que ficarão exclusivamente na área da Câmara Municipal. E aí o impacto em termos de recursos humanos é menor. Mas há um conjunto de projetos, o CLDS, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, designado, conhecido por Relis, a equipa de protocolo da RSI, etc. Portanto, estamos a falar de desafios que antes estavam sob a esfera da segurança social em articulação com outras entidades e que agora passarão para a Câmara. Portanto, isto obrigará, por exemplo, no domínio do Gabinete de Ação Social e Saúde e do Poloro da Ação Social, a que tenha que se organizar para, portanto, garantir as condições de trabalho. E, atenção, nós estamos a falar, quando falamos de transferência de competências, garantir serviços de qualidade eficientes e próximos das pessoas. Muito bem. Estamos em custos. Sim, sim, eu vou lhe responder. Isso tem custos e, naturalmente, temos preocupações associadas aos impactos que vai ter no Orçamento Municipal. Nós estamos a falar de, vamos ter mais que fazer e vamos perceber quanto é que custa essas transferências. E vamos ver se aquilo que vai ser transferido em termos de receita do Orçamento de Estado vai cobrir as despesas que, efetivamente, e nós estamos muito atentos a essa questão. Relativamente à questão da saúde, de facto, nós não caberá o município de Oliveira do Hospital colocar médicos ou recrutar médicos, colocar enfermeiros ou recrutar enfermeiros, ou pessoal especializado, mas, ainda assim, teremos aqui um papel reforçado. A título de exemplo, nós temos preocupações. Na próxima sexta-feira haverá uma reunião com a ARS para analisarmos vários dossiers. na área da saúde, onde, com certeza, também abordaremos o tema transferência de competências. E também dizer que, nos domínios daquilo que é o Centro de Saúde Oliveira do Hospital, neste momento fizemos um levantamento do edifício. Como sabe, há uns anos, esta parte, conquistámos para Oliveira do Hospital, a título pioneiro, uma equipa de saúde mental comunitária, dirigida pela doutora Célia Franco de Saúde, que ainda ontem ou ontem deu uma entrevista aqui à Rádio Boa Nova, precisamente, e ainda bem, ainda bem, mostra que a Rádio Boa Nova está atenta e aproximar este tipo de cuidados da população. Foi uma conquista. Nós não tínhamos consulta de saúde mental de Oliveira do Hospital, e hoje tem-la. Está agora em Nogueira do Cravo. Sim, está agora em Nogueira do Cravo, está agora em Nogueira do Cravo por uma questão das instalações do Centro de Saúde. Pois, porque, entretanto, estamos a preparar um projeto que já sinalizámos junto da CIM e da ARS, precisamente, para acolher a equipa de saúde mental, mas também melhorar a infraestrutura do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. Era esse, é esse o nosso objetivo. Ou seja, o Centro de Saúde, modernizá-lo, torná-lo, criar melhores condições para os profissionais de saúde que fazem um trabalho excelente. E tenho que aqui… Estes tempos são desafiantes para todos. Vivemos tempos de pandemia, e também dá a dar aqui uma palavra de reconhecimento e incentivo a todos aqueles que têm estado nos centros de saúde, nos centros de vacinação, a combater a pandemia, sem esquecer o papel da proteção civil, em especial dos bombeiros voluntários, como eles costumam dizer, estão sempre na frente, da linha da frente, a transportar os doentes. E é importante que isso se diga. Agora, para concluir, naturalmente que temos pensado numa… estamos a pensar e temos sinalizado um investimento para introduzir ou via… candidatar via PRR ou outra fonte de financiamento, e o objetivo é de facto requalificar, valorizar, modernizar o Centro de Saúde. Relativamente ao tema que colocou das urgências, ele está em cima da mesa, hoje temos atendimento médico noturno na Fundação Arélio Amaro Diniz, eu, como disse na Assembleia Municipal, não foi a Câmara Municipal que encerrou o serviço de atendimento permanente. Não foi. Sabemos, contudo, dos constrangimentos… Agora, a verdade é que se criou aquela solução, na altura com o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes, para que… foi a solução possível, não foi a solução ideal, foi a solução possível. E hoje temos atendimento médico noturno na Fundação Arélio Amaro Diniz, que também tem os seus projetos, e devo dizê-lo, em ter em Oliveira do Hospital um hospital do setor social, nós não estamos a falar de um hospital privado, estamos a falar de uma instituição do setor social, e ter uma instituição que tem um protocolo com o Ministério da Saúde, por triâneo, que financia um conjunto de serviços que presta à população, é relevante para a Oliveira do Hospital, e ter a Fundação, na minha modesta opinião, é importante para a Oliveira do Hospital. Sei que a Fundação Arélio Amaro Diniz tem novos projetos… Sabe, contudo, dos constrangimentos que existem, não é, ao nível do serviço de urgências que ali é ministrado, no que respeita ao encaminhamento de doentes para o Hospital Central, por exemplo. Mas sobre isso que não restem dúvidas, se há preocupação com a Câmara Municipal, na Câmara Municipal, é com a prestação de cuidados de saúde primários à população. É importante que, ainda recentemente, um médico de família, de medicina geral e familiar, se aposentou. O primeiro passo que demos foi imediatamente, junto das entidades, neste caso, o Acespino, o Agrupamento de Centro de Saúde do Pinhal Interior Norte e da ARS, que acalculassem, portanto, a abertura de um concurso para a substituição do médico. Sim, e o assunto foi noticiado também na Rádio Bonova. Está um lote de concursos para ser lançado para a colocação de médico. A questão das urgências, para nós, é uma preocupação chave. É uma preocupação, mas do momento… É angustiante. E eu partilhava permanentemente essa angústia com o ex-presidente José Carlos Alexandrino. É angustiante, muitas vezes, perceber a orientação e o direcionamento dos doentes ora para a ceia, ora para Coimbra. E, de facto… O problema continua sem estar resolvido? O problema, neste momento, com a senhora Ministra da Saúde e até por proximidade, é um assunto que tem sido dialogado, nós estamos empenhados em resolver a questão do atendimento médico noturno, entende-se as urgências médicas noturnas, o direcionamento dos… se é uma situação grave, ela tem que ser encaminhada para o hospital central mais próximo, neste caso para o centro hospitalar e universitário de Coimbra. E estamos empenhados quer na questão de uma solução eficaz e que sirva bem os cidadãos. A saúde é a nossa primeira prioridade, porque vivemos um tempo de pandemia, é preciso cuidar da população mais vulnerável e, de facto, é uma atenção permanente e estará presente na reunião na próxima sexta-feira na ARS. Porque estas questões têm que ser dialogadas com a tutela, porque isto não está na mão em exclusivo da Câmara Municipal. Agora, a Câmara Municipal está empinhadíssima, e queria deixar aqui esta palavra aos oliverenses, a quem nos ouve, a Câmara Municipal está empinhadíssima na formulação de uma solução que sirva bem as respostas de saúde, sirva bem os cidadãos de Oliveira do Hospital, quando vão à noite à procura de socorro por motivo de saúde. Muito bem. Temos respostas médicas rápidas e eficazes que sirvam bem os oliverenses. E para isso caminhamos. Por isso é que neste momento temos uma unidade móvel de saúde, protocolada com a Fundação Aurelia Mara Diniz, foi a primeira, foi pioneira, e temos uma segunda unidade móvel de saúde que foi um projeto da CIM da região de Coimbra. Estamos neste momento a desenhar um projeto em conjunto com a unidade de cuidados na comunidade do Pinheiro dos Abraços e com o CLDS, mas naturalmente que isto não substitui um aspecto importante, ter extensões de saúde com médicos de família e com enfermeiros. E basta ver como o Seixo da Beira, creio que teve quase dois anos sem o médico de família. A colocação de um médico de família no Seixo da Beira criou ali um nível de resposta de qualidade de cuidados de saúde que deu níveis de segurança àquela população e prestação de cuidados de saúde que garantidamente a qualidade de saúde, até pelas características do clínico que lá está colocado. Melhorou imenso a saúde e esse tipo de soluções próximas das pessoas que estamos aqui disponíveis para ir uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e garantir para a Oliveira do Hospital. Esse é o nosso empenho. Muito bem. Temos que terminar, mas tenho dois assuntos que ainda lhe queria colocar, um relacionado, claro está com a questão do IC6, é uma obra que se arrasta. Aliás, que falta fazer, concluir. As eleições legislativas do próximo dia 30 podem ser determinantes para este troço que falta aqui até a Oliveira do Hospital? Prometeu estar atento a este processo? Prometi estar atento e não basta estar atento, é ser consequente. Três coisas essenciais, ou três aspectos essenciais. Primeiro, assumir aqui e dizer aqui que José Carlos Alexandrino foi uma voz, uma voz permanente na reivindicação da conclusão do IC6 e na sua ligação à 25. Conquistou-se o compromisso, junto do Ministro Pedro Nuno Santos, do atual Governo, a ligação até saia folhadosa. A nossa ambição sempre foi ligar à 25. E a voz que nunca se calou, a voz firme foi sempre a voz de José Carlos Alexandrino. Hoje é candidato a deputado e eu sei que é um tema que ele não largará. Segundo aspecto, o Ministro Pedro Nuno Santos veio Oliveira do Hospital reiterar três ideias. O Conselho de Ministros tinha assumido a realização da obra do IC6. O financiamento seria feito através do leilão do 5G, que já está concretizado e gerou receita para cobrir esta e outras obras. E disse que gostaria de vir à Oliveira do Hospital, gostaria de vir à Oliveira do Hospital, inaugurar esta obra. Com isto quer dizer que há aqui um compromisso, se há aqui um empenho entre o município de Oliveira do Hospital e este Ministro e este Governo para a concretização do IC6. E sobre esta matéria não largaremos o tema e estaremos atentos e vigilantes ao desenvolvimento de cada pormenor deste processo. Terceira nota. A semana passada reuniu em Oliveira do Hospital o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital como anfitrião, o Presidente da Câmara de Ceia e o Presidente da Câmara de Gouveia. Precisamente para tratarmos de duas questões-chave. De criarmos aqui um grupo que vai acompanhar o evoluir, portanto, do concurso. A nossa principal objetivo é trabalhar para que seja rapidamente lançado e naturalmente só o próximo Governo é que poderá lançar o concurso público internacional para a realização da obra. Esse foi a prioridade. Juntar em Oliveira do Hospital aqui o Presidente da Câmara de Gouveia, o Presidente da Câmara de Ceia e o Presidente da Câmara de Oliveira para precisamente pressionarmos sobre essa matéria. Segundo aspecto importante, reunimos em Oliveira do Hospital para garantir no âmbito dos investimentos territorialmente integrados uma espécie de PEDU de nova geração para que possamos continuar a fazer regeneração urbana. Dos centros urbanos, sedes de conselho e abrir a frente de, podemos intervir em centros urbanos de menor dimensão do que as sedes de conselho. Trabalho, como eu costumo dizer, Oliveira do Hospital, dada a sua posição geostratégica, e daqui possibilidade de dialogar em vários círculos. Muito bem. E isso saiu daqui como compromisso e estamos a trabalhar essa frente com a CIM das Beiras e Serra da Estrela, com a CIM da região de Coimbra. E também dizer isto, para que os oliveirenses, os cidadãos do Conselho de Oliveira do Hospital, saibam. Na passada, na passada quarta-feira, faz os oito dias, houve uma Cimeira, que a Rádio Boa Nova, portanto, noticiou, entre a CIM, entre a região de Coimbra e a região de Leiria, precisamente para consertar agendas para o próximo ciclo de programação de fundos comunitários. Entende-se, Portugal 2030, PRR e o conjunto de instrumentos e reivindicações e articulação de políticas. E pela voz do Presidente da Câmara, da Oliveira do Hospital, e do representante da Câmara de Tábua, que sempre presente o Sr. Vice-Presidente, por impossibilidade do Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Cruz, assumimos ali, e pela voz do Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, foi assumido nessa Cimeira, entre a região de Coimbra e a região de Leiria, que o IC6 é uma prioridade para a região de Coimbra. E, naturalmente, enquanto todos os territórios têm reivindicações para fazer. Mas assumir o IC6 como projeto estruturante de uma região, e para que a região seja realmente coesa, e que esteja toda integrada, de facto é fundamental ligar o IC6 no ponto em que está, e fazê-lo chegar o mais rapidamente à A25. Com isso estamos a favorecer, Tábua Estamos. Estamos a favorecer e muito a Oliveira do Hospital. Estamos. E Ceia também. E queremos também beneficiar a Gouveia. Fazer todo o corredor até A25 vai dar uma grande competitividade a este eixo urbano constituído por Oliveira, Ceia e Gouveia, onde também podemos incluir Tábua. Mas, acima de tudo, vai criar e vai reforçar a componente competitiva e produtiva desta região, que contribui positivamente, positivamente para o PIB nacional, e que contribui positivamente para uma balança de transações favorável a Portugal. Em Oliveira produz-se riqueza, em Oliveira do Hospital produz-se essencialmente para exportação. O IC6 é um imperativo de desenvolvimento desta região, é um imperativo ético para com a Oliveira do Hospital, mas também é um imperativo de desenvolvimento do país. E é que qualquer governo deve estar atento e dar-se atenção. Essa é outra questão. Nós temos um compromisso. Sim, exatamente. Concluo dizendo que este é um compromisso que temos com este governo, que foi um trabalho hercúleo, foi um trabalho duro, permanente de luta. E rendo aqui a minha homenagem ao autarca, ao ex-autarca. Autarca é Presidente da Assembleia Municipal, o professor José Carlos Alexandrino. Por essa luta incente. Uma voz, uma voz incómoda e nunca se calou. E o processo avançou nos termos em que ele está neste momento, à beira de ser lançado o concurso para a sua execução, muito se deve a ele. E eu devo-lhe fazer, devo-lhe prestar aqui esta homenagem. Temos um compromisso com este governo, há uma resolução do Conselho de Ministros e há uma dotação garantida para a execução desta obra. Que ela seja uma realidade. Da minha parte, Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, da parte de Ceia, da parte de Gouveia e os nossos colegas e o Presidente da Câmara de Tábua acompanhar-nos-á nesta vigilância sob o andamento do processo. Muito bem. Com estes projetos todos e outros que não tivemos a oportunidade de falar, queremos de facto reforçar, cimentar a Oliveira do Hospital como uma terra de oportunidades para todos. Uma terra que, nós devemos dar valor àquilo que temos, uma terra onde cada criança que nasce tem um incentivo à natalidade. Mas mais importante do que isso, cada criança que nasce em Oliveira do Hospital tem ensino, tem creche e ensino pré-escolar de qualidade, tem uma escola pública de qualidade, tem uma escola profissional de referência a nível nacional e tem ensino superior. Ou seja, podemos fazer aqui o ciclo formativo de um cidadão em Oliveira do Hospital. E mais, temos empresários heróis resistentes, temos empresários que têm uma capacidade de se reinventar permanente e mantém a Oliveira do Hospital como um conselho industrial, um conselho competitivo e onde todos os dias nascem novos projetos para serem concretizados. Isto assume a Oliveira do Hospital como uma terra de oportunidades. E naturalmente, com estas condições, com estas condições podemos fixar mais pessoas e dar dinâmica àquilo que se chama o interior e os territórios de baixa densidade, que é um conceito que eu acho que não é muito valorativo. Sr. Presidente, devido então à questão da pandemia não tem sido possível realizar grandes eventos no Conselho. Só lhe queria perguntar, no que respeita à Feira do Queijo, dado que se aproximaria a data, qual é que é a decisão do município, quais é que condições é que estão reunidas para a realização ou não do evento? Sr. Presidente, uma terra que cresceu em notoriedade, em visibilidade, que o anterior executivo, a liderada do professor José Carlos Alcino, agarrámos a Feira do Queijo, agarrámos a Feira do Queijo e a Feira do Queijo transformou-se numa das marcas da Oliveira do Hospital. Há dois anos que não realizamos a Feira do Queijo e é importante não perder esta marca da maior Feira do Queijo, Serra da Estrela de Portugal. Eu quero dizer isto, é preciso, em tempos difíceis, coragem e determinação. Se a situação epidemiológica permitir e se não houver algum impedimento da parte da Direção-Geral de Saúde, a Oliveira do Hospital regressará com a maior Feira do Queijo Serra da Estrela de Portugal, nos dias 12 e 13 de março, para exibir o seu Queijo Serra da Estrela com denominação de origem protegida de forma orgulhosa, dando oportunidades de negócios aos nossos produtores de queijo, aos nossos produtores de laticínios e aos nossos produtores de produtos locais de qualidade. Queremos voltar em condições de segurança, entenda-se, em condições sanitárias seguras para os cidadãos, queremos voltar a ter uma grande feira e queremos voltar a ter a cidade da Oliveira do Hospital cheia de gente e, como se costuma dizer, cada um na feira, em condições de segurança poder provar sob um bom pedaço de pão uma fatia de queijo Serra da Estrela e brindar com o vinho do Dão, cuja área plantada em Oliveira do Hospital tem vindo a aumentar, é outra área de negócio da nova agricultura que vai aparecendo em Oliveira do Hospital e fazer uma grande feira do queijo. Acho que a Oliveira do Hospital, os cidadãos, o Conselho, o Conselho merece o regresso dessa feira. naturalmente, com todas as condições, garantindo todas as condições de proteção dos cidadãos. Cada um deverá proteger-se. Sr. Presidente, muito obrigada por ter estado na Rádio Boa Nova. Muito obrigado. Estademos um pouco o tempo da nossa entrevista. Mas já é um bocadinho... O hábito. O hábito. Muito bem. Muito obrigada. Bom mandato autárquico, portanto, passaram-se três meses, passou-se ainda muito pouco tempo, portanto, desejamos um bom mandato autárquico. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado à Rádio Boa Nova e vou terminar com uma tirada assim em tom humorístico. Habitualmente as pessoas perguntam, então, como é que está a correr? E eu costumo lhes responder, é exatamente assim, é correr. É, tem sido a nossa vida nos últimos três meses, sempre a correr. Muito obrigado, Liliana. Muito obrigado a quem nos ouve através da antena da Rádio Boa Nova. Estamos cá para servir. Muito obrigada. Terminamos assim esta entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, que tomou posse há precisamente três meses. São agora 13 horas com 13 minutos. Boa tarde, com a Boa Nova às 15 atualizamos a informação. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook.